E o Luciano Huck está apagando fotos, a mais recente que ele apagou foi a foto com o senador Chico Rodrigues O senador que gosta de guardar dinheiro na poupança É verdade, esse aí gosta de aplicar o dinheiro na poupança Podemos ver que a foto está disponível em site de notícias, por exemplo, podemos ver aqui nesta notícia Luciano Huck apaga a foto com o senador pego com 30 mil escondido nas nádegas Você sabe o que o senador achou dessa história toda? Nádegas a declarar E a deputada Bia Kicis também observou tudo isso E ela postou aqui no insta dela a seguinte mensagem Tutorial, aprenda como apagar o seu passado Huck tenta esconder o passado e corre para apagar foto com o senador Qualquer pessoa que se envolva em alguma falcatrua Huck tenta imediatamente apagar de suas redes Assim foi com a Aécio, como podemos ver aqui nesta notícia do Gazeta Web Que diz, Luciano Huck apaga fotos com a Aécio Neve nas redes sociais e vira piada Mas o que é isso? Claro né, a foto está disponível no Google para qualquer pessoa poder acessar Então vamos voltar aqui na postagem da Bia Kicis e continuar vendo o que ela escreveu Ela também falou ali que apagou também com o Joesley E realmente se você fizer uma pesquisa rápida Você consegue ver no portal R7 Que o Luciano Huck apagou fotos ao lado de Joesley Batista, dono da JBS Reportagem de 23 de 5 de 2017 E aí também apagou fotos até mesmo com o jogador Robinho Lembrou a Bia Kicis Podemos ver aqui reportagens mostrando Luciano Huck apagou foto com o Robinho após gravações sobre o caso Tem aqui foto com o Robinho, mas parece que ele apagou Claro né, quem quiser consultar no Google está disponível as fotos aí Aí a Bia Kicis falou o seguinte Agora é a vez do senador Chico Rodrigues Após o parlamentar ser pego com dinheiro na cueca Huck correu até as redes sociais e apagou de seus perfis Fotos em que aparece ao lado do político Tais atitudes só demonstram a pequenez do apresentador Vai seguir a vida tentando apagar o seu passado O que você acha disso, pé de pano? Acho que ele vai ficar sem foto É verdade Desse jeito não vai ter foto nenhuma E teve gente que tirou aquele sarro também né Por exemplo, o MD Nicássio disse Luciano Huck já apagou do Instagram as dele com Aécio Lula, Wesley Batista, Ayke Batista, Temer Até o Natal só vai estar ele e a Angélica nas redes sociais Loucura, loucura, loucura Ai que loucura E aí a Bia Kicis terminou a postagem dizendo o seguinte Tutorial aprenda como apagar o seu passado com o tio Luciano Ninguém vai notar É pessoal, parece que agora a gente aprendeu um tutorial de apagar o seu passado Gostaria que você que assistiu este vídeo comentasse sobre tudo isso aí Deixe sua opinião embaixo que eu quero saber E não deixe de se inscrever aqui no canal Deixe-me o like e ative o sininho É isso aí pessoal, faça como o pé de pano disse E até amanhã, amanhã tem vídeo novo aqui no canal Isso eu não vou admitir Muito obrigado Forte abraço Tchau 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 Tchau